Entrevista cara a cara, verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias, avesso. Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, avesso. Hoje nós conversamos com o senador da República. Conversamos com Edson Lobão Filho. Boa noite, senador. Boa noite, Américo. Boa noite ao seu telespectador. Prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar recebendo. Senador, me diga uma coisa, pergunta objetiva rápida. Edson Lobão é candidato a governador? Edson Lobão é um homem dedicado à vida pública, na sua essência, é vocacionado para isso, vive e respira política nas 24 horas do seu dia e, como todo cidadão brasileiro, brasileiro sonha em governar seu Estado, em contribuir, em construir, em realizar. Então, eu acho que todo ser humano, eminentemente político, sonha em governar seu Estado. Agora, se ele é candidato ou não, essa é uma coisa que eu já tive a oportunidade de dizer outras vezes, depende muito de uma decisão pessoal dele. Hoje, ele tem uma fragilidade na voz que é o limitador dele. E ele está buscando resolver essas limitações. Ele acredita que a mensagem que ele tem que passar ao povo, ele depende muito da voz para poder fazer essa mensagem chegar ao cidadão maraense. E isso pode atrapalhar a campanha dele, caso ele não tenha condições físicas de passar essa mensagem, através da sua voz. Então, eu acho que essa é uma decisão que ele, oportunamente, irá transmitir a todo cidadão maraense. Independente disso, Américo, é importante registrar que, independente desse desejo, ele continua afirmando e reafirmando que a hora não é agora de fazer discurso político, de se lançar candidato. Ele acha que a hora agora é de cumprir a missão dele, dentro do Ministério das Minas e Energias, que é uma missão muito importante para o país. Nós vivemos agora um episódio, agora recente, um episódio no Brasil de instabilidade, de insegurança em relação à questão do fornecimento de energia elétrica. O Brasil todo, por conta da estiagem, imaginou que pudéssemos viver... Houve susto, né, do apagão. Houve susto e houve previsões pessimistas. Todos sabem que a Globo entrevistou especialistas, de todo jeito, e vários desses especialistas fizeram diagnósticos de que faltaria luz, que teria racionamento. Isso é muito ruim. É, é catastrófico cada um. É, é catastrófico. Isso é muito ruim, porque imagine, quando um cenário desse se figura, não há de se imaginar que apenas vai faltar energia no nosso lar, na nossa residência. É uma coisa muito mais séria que isso. Vai faltar energia nas nossas indústrias, nas nossas empresas. Portanto, afetarão a saúde financeira dessas empresas. A produção cai. Claro, afetará emprego, afetará tudo. Então, se vier uma situação dessa, é muito ruim para o país inteiro. Mas, o ministro provou, porque ele, desde o primeiro dia, reafirmou também de que não faltaria, que o ministério estava preparado, e isso foi comprovado, de fato, na realidade, que foi o controle absoluto de toda aquela situação, sem precisar, em nenhum momento, se falar em racionamento ou de falta de energia. Muito bem. O sucesso dele, no ministério, o sucesso que nós comprovamos diariamente, avaliza uma possível candidatura dele. A deficiência vocal não afastaria... Ele é um campeão de voto. É o que a gente diz popularmente, é bom de voto. Ele não o afastaria de uma candidatura, possivelmente, daqui a um ano. O senhor acha que isso afastaria? Só isso? Eu acho que a coisa é muito do psicológico. Ele, vamos dizer, não está satisfeito com a própria voz. Então, isso o irrita, o desgasta, entendeu? Torna ele impaciente. A voz é algo que, para ele, se fosse comigo, não me incomodaria. Mas, com ele, incomoda. Como outras coisas me incomodariam, que ele não incomoda. Cada ser humano é um ser humano. A figura dele, em relação... Vamos dizer, a reação dele em relação à perda da voz, no caso dele, foi uma reação forte. Mas, ele não seria candidato se essa candidatura colocasse o grupo em risco? Isso não é... A gente não pensa assim. Perceba, Américo, ele tem 32 anos de vida pública. Nunca perdeu uma eleição, nunca, jamais perdeu uma eleição. Sempre foi o primeiro lugar absoluto. Na última eleição, teve 2 milhões de votos. Então, ele não tem essa perspectiva de derrota. Não é algo que, na vida dele, ele sempre tenha considerado. Ele é um homem de luta, um trabalhador. É alguém que acorda às 7 horas, 6 horas da manhã, todo dia. Vai sair do escritório às 9, 10 horas da noite. Então, ele vive para aquilo. E não é um homem que tenha medos e temores e medo de perder. Isso não conta na vida dele. Senhor, senador, seus planos pessoais, quais são? Tem uma eleição rodando aqui, o seu mandato vai mais longe. E aí, quais são os seus planos pessoais? Américo, meus planos pessoais... Eu desejo voltar para o meu lar. Não quero mais a vida pública, porque há um sacrifício familiar grande. Tem pessoas que se propõem a isso na vida. Eu me propus durante um período, mas eu gostaria de voltar para a minha casa, para os meus filhos, para os meus filhos. De excepção com a vida política? Não, não... Seu sucesso agora na presidência de uma comissão importantíssima do Senado. E aí? Por que voltar para casa? Pois é, porque há um preço. Tudo na vida tem um preço. Você acha que a política tem um preço alto? Tem, um preço alto, altíssimo. A política tem um preço alto. A exposição? Exposição, falta de privacidade, menor convívio familiar. Você tem que passar metade da semana em Brasília, seus filhos aqui, sua mulher aqui, meu neto aqui. Essas coisas, durante um período que você está focado, está com a missão, você não pode fazer uma meia missão. Você tem que estar... ou você está dedicado ou não está. Então, para você estar dedicado a isso, isso tem um custo. E esse custo eu me prontifiquei, combinado com a minha família, de pagar. Mas, desde que seja num período razoável. Eu não vou estabelecer isso como meta da minha vida, sob hipótese nenhuma. De uma coisa, o senhor hoje é um homem público. Hoje o senhor representa o Maranhão. O senhor disse outro dia que nessa comissão agora entende por que o Maranhão está sempre nos últimos lugares na federação. Por que o senhor disse isso e por como o senhor descobriu isso? Américo, essa é uma coisa interessante, essa que você está me perguntando. É muito interessante, porque isso é uma novidade, ninguém sabe disso. Eu falei isso numa entrevista para um blog e depois nunca mais falei. O que aconteceu foi o seguinte. Há uma discussão hoje no Congresso sobre ICMS e fundo de participação dos Estados. Para o nosso telespectador que está nos escutando e precisa entender, as receitas com que um governador trabalha e administra seu Estado ou que um prefeito trabalha e administra seu município, elas se compõem basicamente na arrecadação local, no caso do Estado ICMS, no caso dos municípios ISS e nas transferências federais. Essas transferências federais são compostas pelo Fundo de Participação do Estado, no caso do Fundo de Participação dos Municípios, por verbas da educação, por verbas da saúde, por transferências de impostos. Tudo isso compõe a receita do Estado. Como um fundo de participação no Maranhão representa 55% da sua receita, é uma discussão que atinge diretamente os interesses dos 6 milhões de maranhenses. Se diminuir esse dinheiro, o maranhense vai sofrer ainda mais do que sofre hoje. E essa é uma discussão que está no Congresso hoje. O objetivo dos outros Estados é tomar dinheiro cada vez mais para o seu próprio Estado, o que é justo e legítimo. Se você fosse senador, deputado do Rio Grande do Sul, você ia querer o maior número de velhos para o seu Estado. Mas, com isso, você mata o Nordeste e o Norte do país. Então, as bancadas do Nordeste e do Norte têm que se unir contra praticamente o resto do país inteiro. Muito bem. Desta vez, porque é uma questão técnica, profunda, seríssima, seríssima, essa discussão de fundo de participação e da mudança das regras do CMS, que podem instantaneamente quebrar o Maranhão, foram feitos muitos estudos. E, por coincidência, o nosso secretário de Fazenda, o doutor Trinchão, é hoje o presidente do CONFAS. O CONFAS é a reunião de todos os secretários estaduais de fazenda do Brasil inteiro. E ele preside essa confraria, essa confederação, esse organismo. Muito bem. Esse organismo, para poder entrar no debate, para poder ter subsídios de informações densas, concretas, verdadeiras, fez inúmeros levantamentos. E, nestes levantamentos, que foram feitos em profundidade, por um organismo oficial, que é o CONFAS, que estabelece, inclusive, a política fiscal brasileira em relação aos Estados, esse organismo soltou, soltou, concluiu, chegou a números que são números absurdos para o Maranhão. O Maranhão... Sobre que aspecto? Sobre... Pasme você agora. Eu dei uma informação, inclusive, errada para o blogueiro que eu dei a entrevista. Vou dar a você agora a informação correta. O Maranhão é o último Estado brasileiro que menos recebe dinheiro da União. O último. Eu tinha dito a ele que nós éramos os penúltimos. Nós somos o último, o Estado mais pobre da Federação, em relação a transferências federais. O que isso quer dizer? E por que isso acontece? Vou lhe explicar. Não, mas primeiro o que quer dizer essa frase. Se nós somarmos todo o dinheiro que vem da União para o Maranhão, e compararmos com todo o dinheiro que sai da União para os outros Estados, e dividirmos, somado com o ICMS, e dividirmos pelo número de habitantes, o Maranhão é quem menos recebe dinheiro por habitante, per capita. Ou seja, o governador, qualquer que seja ele, de todos os governadores do Brasil, é o que tem menos volume de recurso por habitante para gerar. Educação, saúde, infraestrutura, segurança, todos os serviços que são de responsabilidade. do poder público. Aí você me pergunta, mas vocês nunca viram isso? Que foi a pergunta que o blogueiro fez, e muito justa. Vocês nunca viram isso? Não, porque nunca houve a oportunidade de se concentrar esses números todos e planilhá-los. Só aconteceu por causa desse evento do FPE. A União, a União não interessa que as pessoas saibam quanto o vizinho ganha. Eu, a rigor, não deveria saber quanto o Piauí ganha, quanto o Ceará ganha, quanto o Rio Grande do Norte ganha, quanto o Rio Grande do Sul ganha. Para a União não interessa que as pessoas tenham esses números para confrontar e reclamarem, claro. Então, aquilo sempre é uma caixa preta. Você sabe de determinados números, sim. Eu sei quanto é o fundo de participação do outro Estado, eu sei quanto é o meu, mas o conjunto completo de todos os números, de todas as transferências, isso até então, até dois meses atrás, três meses atrás, ninguém sabia. E o que pode ser feito para corrigir isso? O senhor responde no próximo bloco. Senador, a pergunta é, o que pode ser feito para reverter essa situação? Américo, eu preciso deixar primeiro registrados os números também, porque é importante que o cidadão maranhense tenha noção da gravidade do que nós estamos falando. Por esse trabalho, estudo que foi realizado, eu vou dar só um exemplo, e um exemplo grave, que as pessoas vão entender claramente. O Maranhão recebe mais ou menos R$ 1.057 por cidadão, por ano. O Piauí, por exemplo, que está aqui, nosso vizinho, que é numa mesma situação difícil que a nossa, recebe R$ 1.400 e pouco, 40% a mais do que o cidadão maranhense recebe. 40% a mais. Senador, por quê? Eu não sei onde é que foi que nós chegamos a essa situação horrorosa, nesse cálculo injusto com o nosso cidadão maranhense, como se chegou a esse absurdo. Os territórios, por exemplo, por incrível que pareça, os territórios são os que mais recebem. O território de Roraima, Rondônia, recebe em média R$ 3.500, R$ 3.600, o Amapá. Por cidadão. Por cidadão, enquanto o maranhense R$ 1.050. Esse cálculo obedece o quê? Soma tudo, divide pelo número de cidadão. Sim, mas esse tudo obedece... Soma tudo, todas as transferências. Todos, Fundeb, da Educação, Fundo de Saúde, FPE, FPM, tudo. Não, os municípios não estão incluídos, não é só do Estado. Esse cálculo é só do Estado. Então, FPE, Fundeb, Fundo de Saúde, ICMS, soma tudo. Tudo, todas as receitas. Que o governador bota a mão para poder fazer tudo o que ele tem que fazer. Estrada, saúde, educação, tudo. Como aumentar isso? Bom, nós estamos agora na discussão do FPE, dentro do Congresso. Do FPE nós conseguimos uma vitória, que é uma vitória fundamental para o Maranhão. Nós conseguimos, na marra, com obstrução, com malandragem regimental, uma guerra, quase guerra física dentro do plenário. Por quê? Porque cada senador queria levar para o seu Estado. Eu entendo isso. É lógico. O cara de Goiás queria levar para o Goiás, o cara do Tocantins queria levar para o Tocantins. Isso tudo nós estamos discutindo o quê? Regras, fórmulas, matemáticas para distribuição do FPE. Então, essa guerra foi para que o Maranhão não perdesse. O que aconteceu? Aconteceu que nós conseguimos, por conta de um regimento, de uma malandragem regimental, conseguimos impedir que o Maranhão perdesse 15% da sua receita de FPE. O que geraria um prejuízo para o Maranhão de mais de 400 milhões de reais por ano. Aí ia baixar muito mais esse 1 mil e não sei o que... Uma e meia baixar muito mais ainda, muito mais. Nós conseguimos segurar, conseguimos segurar, apesar de termos contra nós a maioria dos políticos. Sim, claro. Claro. Porque os Estados, o FPE compõe com essa importância a receita do Maranhão, mas não compõe com essa importância a receita dos Estados do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, onde a arrecadação do imposto do ICMS lá é muito maior do que o FPE. Mas eles queriam mesmo assim puxar um pedaço do FPE. Que para nós é tão importante, para eles já não é tão importante, mas qualquer coisa a mais para eles é interessante. Então, Mércio, eu diria a você que cada item desse é uma batalha. E agora, sabedores, agora eu posso dar uma informação interessante para você. Sabedores dessa situação, nós vamos ter reuniões agora permanentes dentro do Congresso, dessa nossa bancada maranhense, e aí eu faço um apelo àqueles parlamentares da oposição, da oposição ao nosso grupo, da oposição ao governo, para que independente disso, que a gente possa se unir em defesa do nosso Estado. Nosso Estado precisa de defesa. A gente precisa estar unido para poder conseguir trazer ao Maranhão pelo menos o que é justo, o que é igual ao de todos. que a gente tenha o mesmo tratamento isonômico que os outros brasileiros têm. Senador, de uma coisa, essa situação chegou a esse ponto, foi por omissão ou ignorância de nossa bancada lá? Foi por ignorância nossa. E quando eu digo nossa bancada, você pode me incluir nessa história. É omissão, ignorância... Ignorar o fato. É o fato, ignorar que nós estávamos tão prejudicados em relação aos outros Estados. Ignoramos os números que são péssimos para o Maranhão, das verbas que chegam aqui, e que nós temos que lutar para reverter essa situação. E não é uma missão fácil, porque... Vai tirar de alguém. Você é mais tendente do que eu imaginava, muito mais. Vai tirar de alguém. Exatamente isso. Esse alguém vai botar o pé na parede. É óbvio, não se cria dinheiro novo. Nós vamos ter que tirar de alguém, de outro Estado, para vir para cá. E esse alguém, é claro, não vai querer abrir mão pacificamente... Não. É óbvio, de recurso. E o bolso, não. É, é isso aí. Agora, diga o que, senador, o que o Executivo poderia fazer em relação a isso? Nada. Não, eu fosse governador, até greve de fome eu faria. Vou dizer a você com toda sinceridade, eu não aceitaria essa situação impunemente. Eu vi uma vez o deputado Siqueira Campos fazer greve de fome para criar o Estado do Tocantins. Se fosse necessário para tirar, tamanha é o absurdo e a injustiça dessa situação, eu até greve de fome faria. Eu acho que nós temos que fazer um movimento político para acabar com essa situação definitivamente. O Maranhão não pode receber 40% a menos do que o Piauí recebe. Isso não existe. Não pode receber menos de um terço do que os Estados todos recebem. Amapá, Rondônia, Roraima, Acre. Não é possível isso. Não é possível isso. Então, cada Estado achou a sua válvula de escape. O Amazonas achou a válvula de escape dele, com a zona franca. Então, o Amazonas tem uma receita espetacular. O Sul e o Sudeste acharam a válvula de escape deles. Com uma indústria pujante, um comércio forte, ou seja, uma arrecadação de CMS forte. E outros impostos de PVA, essas coisas que vão comprando as receitas estaduais. Então, cada um está achando a sua forma de escape. E o Maranhão precisa buscar transferências até se reafirmar industrialmente na sua agricultura, até ter uma independência de receita que não dependa mais de transferências. Mas, até então, a gente tem que buscar o equilíbrio e a justiça. Aí precisaria de uma bancada extremamente unida. Exatamente. Precisamos de uma bancada extremamente unida, menos, vamos dizer... Independente de partido. É, menos politizada, com politicazinha local aqui, de disputazinha, de espaço. E mais interessada em defender o maranhense, defender o nosso Estado. O Estado que eles criam os filhos dele, eu crio os meus. Eles criam os netos deles, eu crio os meus. Então, é um Estado onde a gente vive. Se a gente não defender o que é nosso, quem é que vai defender? O paulista vai defender o Maranhão? Essa união, a senhora, no aspecto romântico, acha possível? Não, eu acho que... Necessária é? Não, eu acho que o desespero torna tudo possível. O desespero torna tudo possível. O senhor acha que a situação é desesperadora? Acho. Acho. A permanecer essa divisão, a nossa tendência é afundar mais? Vou dar um exemplo muito claro para você. Imagine-se agora, imagine-se, você é governador do Piauí, eu sou governador do Maranhão. Imagine agora que, por coincidência, nossas populações são iguais. Você tem um milhão de habitantes, eu tenho um milhão de habitantes. Agora, vamos supor que você tenha, para administrar o seu Estado com um milhão de habitantes, que você tenha 10 mil reais por mês. Imagine que eu tenha 14, para fazer a mesma coisa que você faz com 10. Eu tenho 14. O que você acha que você ia administrar o seu Estado? Bem, mal, melhor do que eu, pior do que eu? 40% pior. 40% a menos. 40% pior. Por então, você perceba que é inaceitável essa situação para qualquer maranhense. É inaceitável essa situação para qualquer maranhense. Deixa eu fazer uma pergunta delicada para o senhor. Eu tenho, nós temos uma figura extremamente forte dentro da política maranhense, brasileira, que é maranhense, mas representa outro Estado. Senador José Sarney. Como ele ficaria nisso, na sua opinião? O coração dele é maranhense. O coração, Maranhão, minha terra, minha paixão. O coração dele é 100% maranhense. Eu acho que nem será mais político pelo Amapá, por Estado nenhum. Portanto, ele tem que focar mesmo as energias dele ao Maranhão. As grandes energias, né? São grandes. O poder de fogo dele é considerável. E ele tem uma energia, e eu tenho o prazer de conviver com ele dentro do Senado, do Congresso. Ele tem uma energia espetacular. O presidente ainda tem muito a contribuir para o seu Estado. Nessa luta, ele contribuirá a nosso favor, claro, né? Claro, tem que contribuir. Digo uma coisa, me dê uma... Se a sua área é outra, mas o senhor é filho dele. Como é que está a nossa prêmio aqui em Bacabeira? Isso acontecerá? Porque eu tenho uma... Mesma coisa que o apagão, é boato de todo tamanho, circula no Maranhão, fora do Maranhão. Acontecerá ou não? A refinaria prêmio é um caminho sem volta. É diferente dessa boataria pobre, essa boataria política, politizada, uma boataria que tem um objetivo claro de enfraquecer uma possível candidatura. Independente dessa mediocridade, a refinaria é uma realidade para o nosso Estado, porque ela é uma necessidade para o nosso país. Não há como a Petrobras prescindir da presença de refinarias novas no país. Hoje, nós importamos 10% de toda a gasolina e óleo diesel que nós consumimos. E isso gera um déficit na nossa balança comercial imenso, muito maior do que as pessoas imaginam. Então, até por razões de estratégia nacional, a Petrobras tem que ter refinaria. Tem que ter refinaria. Temos quatro, modernas e grandes, em construção. Dessas quatro, tem duas mais adiantadas e duas mais atrasadas. Duas que começaram antes e são mais antigas e estão mais adiantadas, que é a do Rio de Janeiro e que é a de Pernambuco. Então, essas duas a Petrobras agora, que está com caixa mais baixa, que está com dificuldade de caixa, resolvemos se concentrar nessas duas. Portanto, atrasando as outras duas, que é a do Ceará e a do Maranhão. Apesar de ser maranhense, eu entendo, é uma decisão estratégica, empresarial. Se eu fosse o gestor da Petrobras, faria a mesma coisa. Qualquer um de nós que tivesse competência de gestão de uma empresa daquele porte, faria a mesma coisa. Numa época de caixa abaixo, se concentra... É claro, se concentra nas que já estão mais adiantadas. Termina elas e elas mesmas vão ajudar a contribuir com receita para construir as outras duas. Mas, independente disso, já foi feito aqui um bilhão e meio de investimento, um bilhão em terraplanagem, supressão vegetal, cerca, estabilização de solo e quase meio milhão de reais, meio bilhão de reais em projetos. Então, uma refinaria que vai custar 40 bilhões de reais, o projeto custa exatamente isso, 500 milhões de reais. É isso quanto já foi gasto de projetos. Ou seja, a Petrobras já tem todos os projetos para essa refinaria aqui do Maranhão, que é um passo importante. Você não pode construir uma obra desse porte sem ter todos os projetos feitos. Meu pai busca, de forma muito forte, alternativas que não sejam só a Petrobras como caixa. Nós temos alternativas que são empreendedores, investidores estrangeiros que queiram investir, aportar dinheiro, tecnologia e fazer a refinaria. Alguns vieram com propostas absurdas que meu pai descartou, mas está em processo de negociação com outros. Eu acho que, de um jeito ou de outro, seja com o investidor estrangeiro, seja com o recurso próprio da Petrobras, seja no caixa do tesouro, de uma forma ou de outra, essa refinaria vai existir, vai trazer um benefício, um desenvolvimento, um progresso para o nosso Estado, sem tamanho, vai ser um marco na história do Maranhão. Quer dizer, ela acontecerá. Acontecerá. Senador, me diga uma coisa. O senhor faz parte de um grupo que toda eleição, quando começa o processo, esse processo de um ano, antes, está sempre na frente. Atualmente, se a eleição fosse hoje, consta que o candidato de oposição levaria essa eleição. Como é começar uma campanha correndo atrás? O senhor responde no próximo bloco. Senador, a pergunta é, pela primeira vez, o grupo que o senhor faz parte, ele está numa situação secundária, numa pesquisa para governador. Como é sair nessa corrida, correndo atrás? É isso, Américo, isso absolutamente não é um fato verdadeiro. Eu vou explicar para você. Em primeiro lugar, eu acompanho meu pai há 30 anos, 30. Não me lembro de nenhuma vez das inúmeras eleições dele que ele tivesse saído na frente na pesquisa. Para governo aqui, inclusive, o Ibope deu na boca de urna do segundo turno que meu pai perdia por 5%. Na boca de urna do segundo turno, o Ibope disse que meu pai perdia por 5%. Meu pai ganhou por 10% de diferença do então candidato João Castelo. O mesmo Ibope, no primeiro turno dessa mesma eleição, disse que meu pai perderia no primeiro turno. Meu pai foi para o segundo turno e virou governador. Daí, para lá, todas as eleições que meu pai tem, todas. Nossas pesquisas sempre apontam meu pai perdendo. Quando as urnas abrem, ele ganha todas. Todas. Até a própria eleição do Zé Reinaldo. O Zé Reinaldo começou candidato da Rosiana com 2% na pesquisa. Ganhou a eleição no primeiro turno. No primeiro turno. Essa coisa de pesquisa, pesquisa é um negócio muito complicado. A gente, na minha família, aprendeu a não se preocupar muito com pesquisa. Muito com pesquisa. Eu acho que a vontade do povo está acima de qualquer pesquisa. Então, não é algo que a gente se preocupe muito, não. Não estou falando com o filho do senador, eu estou falando agora com o homem do grupo. Flávio, preocupa? Flávio Dino? Flávio Dino representa a oposição, é um candidato que já se postou, já se lançou candidato. Tem as suas deficiências, tem as suas virtudes. Merece ser respeitado, sim. Abriu mão de uma vida no judiciário para ser político. É o que me faz com que eu tenha uma certa admiração por essa coragem. Mas acho que ainda não será dessa vez que ele será governador. Preciso tomar as atitudes certas, as decisões certas, na hora certa, para ter sucesso na vida pública. Eu acho que o Flávio precisa tomar essas atitudes na hora certa, as atitudes politicamente certas, estrategicamente corretas. Agora, eu acho que o futuro, o Flávio é um cara jovem, acho que é possível que ele... Apesar dele ser extremamente inteligente, parece que politicamente, às vezes, ele precipita os fatos. Seria isso? É, é uma análise interessante e inteligente a sua. O Flávio é inteligente, mas ele, vamos dizer, ele não tem experiência política nenhuma. Ele é um juiz, depois virou um administrador de uma empresa, que é a Embratu, sem nenhuma vivência de mandato eletivo, nada parecido. Então, eu acho que ainda tem um caminho para ele percorrer. Luiz Fernando é um homem que está sendo preparado para ser candidato. Ele... mas o candidato não se prepara, o candidato nasce, o candidato é. Lobão nunca foi preparado, ele é candidato. O senhor, é... é... Como o senhor viria a eleição, uma candidatura de Luiz Fernando? O Fernando é um grande gestor, fez um trabalho magnífico em Ribamar. Sempre esteve muito bem, mas ele é bom de voto? Bom, vamos separar as coisas. Luiz Fernando foi auditor-chefe, na época do governo do meu pai, foi subchefe da Casa Civil. Ou seja, o Luiz Fernando está na gestão pública desde então. Você tem 20 e tantos anos, que eu conheço, sempre na gestão pública. Sempre em cargos de gestão. Afora isso, Luiz Fernando foi prefeito da terceira, quarta maior cidade do estado, durante dois mandatos. Ou seja, ele se provou nas urnas, venceu. O segundo mandato dele foi quase com a hegemonia absoluta do município dele, o que corrobora a tese de bom administrador. Então, ele é preparado, já se experimentou nas urnas, conhece o palanque, conhece o microfone, conhece o contato com o público. Luiz Fernando não é só aquele técnicozinho que as pessoas imaginam, porque acabou de ser duas vezes prefeito de São José de Bamar, que não é uma cidadezinha qualquer. Não é uma cidadezinha qualquer. Complicada. Complicada é porque é metropolitana, está aqui nas barbas de São Luís, tem um povo já quase como um povo de capital. É um povo de capital. É um povo de capital. Então, não é qualquer município. É um município de São José de Bamar. Além disso, Luiz Fernando é um cara leal ao grupo e, hoje, ocupa um cargo extremamente importante dentro da estrutura de governo. Ele é secretário de obras, com recursos que estão vindo agora de frutos de empréstimos que o governo está fazendo, onde ele vai administrar aí dois bilhões de reais, três bilhões de reais. E quer queira ou quer não, ele vai ter que circular no Estado. Quer queira ou quer não, ele está desempenhando a sua função pública, circulando no Estado, que é o papel de um secretário de obras. De obras, exato. E vai ter exposição porque estará realizando, com recursos, realizando um pacote imenso de obras. Isso tudo vai compondo uma cena, uma tese, de que o Luiz Fernando é, sim, um potencial candidato, um potencial candidato com perspectiva de vitória, se for ele o candidato. Agora, eu fiz a afirmativa a alguns blogs, alguns jornalistas, e depois tratam de menosprezar o que eu falei. Mas não menosprezem o que eu falei, não. Eu falei que há um acordo, que há um respeito ao meu pai pela figura pública que ele é, e que se meu pai decidir ser o candidato, ele o será. E o será com o apoio de Luiz Fernando, porque é amigo, é leal, compreende a situação política, e sabe que meu pai é um candidato potencialmente muito forte. Eu acho que qualquer afirmação de que uma candidatura de Luiz Fernando ou de Edson Lobão racharia o grupo é inteiramente verdade. Absolutamente inverídico. Eu acho, eu acho que ela, ao contrário, qualquer uma das duas... Aglutinará. Aglutinará. Mas o senhor não falou dos planos pessoais, falou da imprensa. A sua preocupação pessoal hoje com o Estado do Maranhão é essa divisão do bolo? Américo, eu hoje, deixa eu lhe falar um pouco da minha atuação parlamentar, para a gente encerrar esse seu programa, que está sendo muito bom, espetacular. Eu hoje sou o relator do orçamento também. Do orçamento, não, perdão, desculpe. Eu sou o relator do regimento do Senado. Do Senado. E o que quer dizer isso? Todas as regras de convivência dos senadores, todo um caminhamento de projetos, todo o funcionamento do Senado, ele é regido por uma série de regras que é chamada de regimento interno do Senado. Esse regimento interno do Senado foi feito em 1970 e vem de lá para cá sendo adaptado, emendado, modificado. Ou seja, é quase como se fosse uma colcha de retalhos, com pedaços colocados por N pessoas diferentes, em épocas diferentes, com objetivos diferentes. Isso é prejudicial? É porque você tem um instrumento que não é um instrumento bem acabado, moderno, finalizado, com uma linguagem própria. É um livro, quase uma Constituição, feita a 500 mãos. Eu fui escolhido pelos meus pares para ser o relator desse regimento. Então, eu estou modificando ele completamente. Eu estou modificando a estrutura do Senado inteira. Só para você ter uma ideia, o Senado tem 11 comissões permanentes. Eu estou extinguindo duas, estou transformando em nove. Eu entendo que o excesso de comissões... Quais são as que o senhor está extinguindo? Estou extinguindo a Comissão de Ciência e Tecnologia, a CCT, e a Comissão de Direitos Humanos, eu estou incorporando ela na Comissão de Ação Social. Então, eu estou extinguindo duas para dar mais agilidade ao processo. Estou impedindo que projetos percorram mais do que uma comissão de mérito. Percorram a CCJ para estabelecer a questão da constitucionalidade e juridicidade do projeto e a de mérito para fazer a discussão de mérito. Hoje... Ela vai só uma comissão? Só uma comissão. Hoje, às vezes, determinados projetos passam em quatro, cinco comissões, portanto, passam dez, quinze anos para serem analisados. Eu vou acabar com isso. Eu estou mudando toda a regra de palavra, de inscrição do direito à palavra do senador. Estou mudando a convivência de líderes. Estou criando um colégio de líderes. Ou seja, estou modernizando, estou acabando com as rotinas de papel, obrigando que sejam rotinas por meio eletrônico, pela internet, para que seja transparente para a sociedade, para que seja mais ágil, para que não gaste tanto dinheiro com papel, caneta, com tempo de velocidade de um documento, de chegada do seu destino, do seu origem ao seu destino. Eu estou modificando estruturalmente todo o Senado Federal. Devo apresentar... Estou há seis meses, oito meses estudando isso, junto com uma equipe de seis assessores. Devo apresentar esse meu trabalho nos próximos quatro meses. Esse é um trabalho que está me demandando um tempo absurdo da minha vida em relação a isso, mas eu quero deixar um legado definitivo. Justifico o mandato. Só isso já justificaria o mandato. Além disso, eu agora acabo de ser eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento do Senado, do Congresso Nacional. Do Congresso. Ou seja, eu tenho lá comigo... Senado e Câmara. Tenho lá 46 deputados e 17 senadores, compondo esta comissão. São dez relatorias setoriais, relatoria de fazenda, relatoria de saúde, relatoria de educação, relatoria de infraestrutura. São dez relatorias setoriais. Eu tenho um relator da lei de orçamento anual, tenho um relator da lei de diretrizes orçamentárias e tenho quatro comitês. Todos esses indicados pelo presidente. Eu devo fazê-lo isso essa semana, a indicação de todos esses membros que irão compor, vamos dizer, aquela equipe que irá fazer o orçamento do governo federal no próximo ano de 2014, que é um ano eleitoral. Ou seja, essa comissão, inclusive, é atípica. Ela irá preparar o orçamento de um ano eleitoral, que é o ano, vamos dizer, mais importante para toda a classe política. Além disso, a gente vota até 17 de julho também a LDO, que é a lei de diretrizes orçamentárias, que estabelece meta de inflação, juros, estabelece meta de crescimento. Meta, inclusive, que estourou agora. Pois é, mas tudo isso é abordado dentro da LDO. Todas aquelas metas, aqueles números, aquelas regras, fórmulas, são todas abordadas dentro da LDO, que irá ser analisada pela Comissão Ministra de Orçamento. Portanto, eu efetivamente tenho uma responsabilidade muito grande e uma oportunidade muito grande de defender o meu estado do Maranhão e fazer com que justiças como essas, que nós passamos o primeiro bloco todo falando sobre elas, que elas não mais ocorram. Ou pelo menos que a gente possa mitigar essas injustiças. Que a gente dê o primeiro passo no sentido de fazer um maior equilíbrio, uma maior justiça social entre todos os brasileiros. E isso, é óbvio, passa pela diferença de receita entre todos os estados. Esse abismo que existe entre as receitas do Maranhense e as receitas do Paulista, do Carioca. O Carioca, então, está um absurdo. Se a gente for contar o que fizer per capita, o dinheiro que o Carioca hoje está recebendo, é uma coisa do outro mundo comparado com o Maranhense. Então, isso a gente tem que acabar. E eu acho que eu tenho a oportunidade, Américo, de dar uma contribuição nesse sentido e que eu espero contar com a ajuda de todos os parlamentares maranhenses, todo cidadão maranhense, das pessoas que torçam, que ajudem no que for possível, que apoiem para a gente tirar o Maranhão dessa situação de pouco recurso. A gente tem um Estado maravilhoso, recursos naturais abundantes. Nós temos um povo espetacular. Precisamos dar condições a esse conjunto de coisas benéficas. Precisamos dar condições e instrumentos para que a gente possa alavancar o nosso Estado e elevá-lo a um patamar que a gente merece. Senador, infelizmente o nosso tempo está esgotado, o senhor sabe TV é TV. As câmaras são suas e fale para o povo do Maranhão. O que eu posso dizer ao povo do Maranhão é que nós temos políticos prontos, preparados, seja da oposição, seja da situação, para mudarmos a realidade do nosso Estado. Acho que chegamos aí numa encruzilhada histórica. Essa encruzilhada com certeza será benéfica para o nosso Estado. Acordamos para muitas injustiças conosco que nós não sabíamos e que vamos reagir a elas. Eu peço a cada cidadão maranhense que contribua com o seu trabalho, com a sua torcida, com a sua oração, em nome de todos os políticos maranhenses, para que a gente possa passar por essa fase e passar por ela bem, transformando o nosso Estado em tudo o que a gente deseja para os nossos filhos, para as nossas famílias, para nós, trabalhadores maranhenses. Dê a sua parcela de contribuição, ore, torça, para que a gente consiga fazer desse Estado o que nós sonhamos. Senador, foi um prazer tê-lo aqui. O programa e a TV estão à sua disposição e boa sorte na sua briga, nessa luta enorme que o senhor começa agora. Boa noite, até outra oportunidade. TV Guará. Entrevista. Cara a cara. Verdade. Opinião. Ponto de vista. Debate. Palavra. Ideias. Averso.